Chamo-me Elida Freire, sou capovidiana, natura da Ilha de Santiago, trabalho no Miceu do Mundo de Ramos. E agora vou ler a memória de letramento. O Coelho Aprendi a ler e a escrever com 5 anos antes de entrar na escola oficial. Na localidade onde eu morava, em interior da Ilha de Santiago, a Chara Igreja de Picos, havia um professor primário para lecionar 1ª, 2ª, 3ª e 4ª placas. Facto esse dificultava a entrada dos alunos que iam estudar pela primeira vez. Muitos de nós ficávamos à espera de um lugar e acabávamos por ficar para o ano seguinte. Sou a mais nova dos meus 7 irmãos. Todos estudavam. Vivia coladinha neles. Passava o tempo a mexer e de mexer nos livros e calharmos deles. Eu desenhava, escrevia, pintava. A propósito disso, levei uma sura do meu irmão por ter rasgado o seu livro, decarcando-me um desenho. Até hoje, guardo deste facto uma mágoazinha. Lembro-me como hoje, quando escrevi pela primeira vez uma palavra que se podia ler. Boa-me. Não contive a emoção quando a minha irmã leu a palavra em voz alta, pois estava cansada de ouvir a dizer. Não escreveste nada. Isso ocorria porque as noções das letras que eu fazia não combinavam. Foi assim que eu dei o meu primeiro passo na escrita. A aprendizagem da leitura veio um pouco depois. Sabia ler de cor e interpretar as imagens. Também recordo-me que meu padrinho tratava-me de forma carinhosa quando ia à nossa casa. Ainda posso ouvi-lo a perguntar. Onde está a minha coelhinha? Ouvia com alegria sua voz maravilhosa e coria para cumprimentar, pois ele levava-me sempre um menino. Quem era a coelhinha e o porquê desse nome? Durante muito tempo apelidaram-me de coelhinha, porque numa dessas visitas do meu padrinho quis mostrá-lo que já sabia ler. Então, peguei no meu lindo livrinho da primeira parte, fui correndo ter com ele e muito orgulhosa de mim, li com aquela voz delicada de criança. A Maria tem um coelho. Afinal, o que realmente estava escrito era lebre e não um coelho. Foi por causa desse episodiozinho que me dediquei à leitura e cheguei à escola oficial com oito anos a ler e a escrever muito bem.